O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Será realizada neste domingo, 26 de novembro, a sétima rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Pela categoria Força Livre, a equipe Lojas Teté enfrentará a equipe Sentinela, a equipe Real contra a equipe Sergio Ventos e a equipe Maciel contra a equipe Nor-Sul. Pela categoria Veterano, a equipe MBL enfrentará a equipe Gude Bar Lanches. E na categoria Feminino, a equipe do CFC enfrentará as Gurias da MBL. A sétima rodada ocorre neste domingo, 26 de novembro, a partir das 18h, no ginásio de esportes da ABB.